Auxiliar de produção Zélia Aparecida da Silva, de 35 anos, ficou ferida com a colisão entre a motocicleta de seu esposo, o mecânico Paulo Sérgio de Souza, que conduzia a Yamaha YBR 150 cilindradas de cor azul, e a Yamaha Fazer vermelha 250 cilindradas do movimentador de mercadorias Giovanni dos Santos, também de Guaxupé. O acidente aconteceu nesta tarde de segunda-feira, 1º de junho, no trevo que liga o Polo da Moda ao Distrito Industrial, na BR-491, no município. As duas motocicletas chocaram-se no acostamento que divide a rodovia com a estrada de acesso a instâncias rurais, sentido Santa Cruz da Prata. De acordo com Paulo, o outro condutor bateu na sua traseira, haja vista que trafegava em alta velocidade. Já Giovanni, que negou as acusações, defendeu-se dizendo que nada de errado fez, tendo as duas versões sido colhidas pela Polícia Militar Rodoviária, presente à ocorrência. Já com relação a Zélia, que teve um corte na região da cabeça, além de escoriações pelo corpo, seu socorro foi feito por UTI móvel particular, haja vista que uma unidade passava pelo local e prestou socorro à vítima, embora o SAMU de Guaxupé tenha comparecido. Conduzida ao pronto-socorro, ela está sendo medicada neste instante, embora Santa Casa não tenha prestado informações a respeito do seu estado de saúde. O esposo dela, Paulo, após prestar esclarecimentos à polícia, deslocou-se também ao PS. Ele feriu-se na mão e nas pernas, mas dispensou o socorro médico. Giovanni, que também teve avarias leves, foi liberado junto a Paulo e deixou o local. As duas motocicletas tiveram danos médios. Com imagens de Aline Fernandes, Carlos Alberto para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.